Desafio o Mike aí, pô. O Mike tá aí, ó. Bora, Mike. Olha o Mike olhando pro gavetinho. O Lourinho chegou, hein? Olha o Mike pra brincar com o gavetinho. Olha o monstro aí com o gavetinho, rapaziada. Aí, ó. Mike com o gavetinho, rapaziada. Chama todo mundo aí. Aí, rapaziada. Michael e o Gavetopics. Alguém tá jogando aí com o Natan? Tá lá, tá lá. O Michael jogou pra jogar, acho que tá ali. Ele não vai jogar, não? Aí, rapaziada. Depois eu vou ter que cortar esse vídeo aí e postar lá no canal. Gavetinho e o Michael. Olha o monstro aí, rapaziada. Olha o monstro aí, rapaziada. Ele acabou de chegar ali, comprometeu o Michael e sumiu. Tá bem aqui atrás aqui, Lourinho. Fecha o jogo, Mike. Cadê o Lourinho, Chordaneza? Tá aqui atrás aqui. Ajeitação do Michael aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, tem que correr. Claro, não. Aí, aí, fica bonito. Prepara os braços, tá falando de bola. Oxê. 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 Olha o que faz lá, você vê aí, ó. É? Sua sorte que você caiu. Você vai tomar um surdo. Você vai tomar um surdo. Que valeu, senhor, né, senhor? Eu vou na bola. Você é a bola? Já acertei, filho. Tão tudo medo. Bora, Mike. Maza. Maza, Mike. Rapaziada, divulga a live, divulga a live, rapaziada. Tão se encanando tudo. Vixe, tô sempre rezando. Você sai de medo. Vai, não precisa nem. Aí, eu lembro de jogar. Ei, tá lá. Vai, Zaná, Jair. É, me morreu. Vinte e cinco, vai. Vinte e cinco, é? É, tem dois cento. Rapaziada, não tá nem nos golpes, não tem lego. Quer boleira pra mim? Cadê? Quer boleira? Vai empurrar aqui na becina. Ah, sim. Vai ficar chovendo, sabe? Já tá mais gravado. Fechou, Vinícius? Daqui a pouquinho já dou um toque nele aqui, beleza? Daqui a pouquinho já manda um abraço. Acabou de passar pra você na tela aí, ó. Quer me chegar também? Meu lindo de Fortaleza tá em São Paulo, ó, caralhinha. O homem tá aqui em São Paulo com nós hoje. Tá lá. Tá lá. Tchau, caralhinha. Tchau, caralhinha. É um imitador, né? É, é. É, eco. É, eco. Valeu, Vinícius, nota, tamo junto. Pra quem quiser vir aqui, rapaziada, aqui em São José dos Campos, amanhã, domingo, vai estar rasgado o jogo aqui, viu? Rapaz, tá rasgadíssimo, Ju Perdeu, meu boy? Perdeu? A cara também, rapazada Valeu, Diego Valeu, Diego, tamo junto Tá errado isso aí, pô, tá errado Eu vou pra uma negra, hein? Ei, agora é valendo uns mil agora Valeu, Diego Valeu, Diego Valeu, Diego Fechou, Vinícius? Chile vem pra cá que eu já peço um salve pra ele, beleza? Fechou, mano Ei, mano, vai, mano Ele voltou Bora, Mike Sacada bonita agora Ô, filho Essa graça aí eu não sabia ainda, né? Você mexe no guião também, pai? Você conhecia essa graça aí? Seu ligado, óleo Seu ligado, óleo É Rapaz, então na praia tá no salão também, hein? A trancada do Maicon Ele vai respeitar a bola, bolso, entendeu? Ei, Maicon Bonita, vai, mata, Maicon Vai lá, vai lá Ai, meu Deus Mentira Tá roubada, tá roubada essa porra Para de girar Caiu, caiu, caiu Ei, Maicon Ei, Maicon Ei, Maicon Roubaram, hein? É não É bolo, moço Tem um mil Tem um mil que você é foda Vai um mil, vai um mil Tem um mil que você é foda Vai um mil, vai um mil Vai um mil Olha o dentão da praia aí, rapaz Encostou no salão também Dente de leite é foda Tem um mil aí Tem um mil aí Tem um dois Tem um dois mil, tem um dois mil Tem um dois mil E aí, rapaziada É bentão, Maicon de Teixeira, Lourinho de Fortaleza, os caras tudo aqui Amanhã os jogos vão estar rasgados Amanhã vai estar rasgada Mano o último amigo João Teótico de Missão Manda um salve pro Mike Lourinho de Fortaleza Beleza, Cassio? Já manda um salve já Rapaziada, se inscreva no canal Sinuca no coração Aos extremos Amanhã o jogo vai estar rasgada, rapaziada Amanhã vai estar rasgado o jogo Olha o dentão lá chamando Olha o dentão chamando pro jogo Olha o dentão chamando pro jogo É... a noite vai ser de jogo aqui, rapaziada Fica na live do Sinuca no coração Que vai sair jogo, tá? Fica na live Vai sair a série Valeu, Clelder Valeu, Clelder Valeu, Clelder Um abraço É muito bem Tô diria que vai sair O que vai sair com a minha igreja? Nada O querido? O qual você vê? Não, vi mais um carro No ainda não tem構ia Eu fui com nós Vamos buscar isso Esse cara ia ter que vir amanhã Por que você vai ir? Eu ia ter que vir amanhã Procurei no Blablacá ver se achava um blablacá ou um busão Achei lá em Moji Aquele Moji pra contar Aí não achei O jogo do fantasma acabou seis e pouco Começou que hora? Começou quatro e meia Rapidão então Mesa mole eu cheguei Desconforto Foi lá na cidade de Edson? Foi O cara tava barulho Pela sacada Michael Aí Vou jogar com o Blablacá Semana que vem lá Ele que vai querer a revanche de novo Vou jogar com o Blablacá? Que dia? Falei com o Blablacá Falei com o Blablacá Falei com o Blablacá Daí me chamou o Blablacá Me olhou o Batalha Falei com o Blablacá Falei que tava jogando Naquela semana comecei Batava tudo Eu não sabia nada Seu Jô quer seu papo Desde aquela época O rapaz está matando a minha bola mesmo. O rapaz está matando a minha bola mesmo. Agora é a B do Lourinho.